A base 1 seria em cima do tema lento, outro violão, no caso aqui o baixo, transformando, ser power chords, lá, dois compassos, tudo encocheia, depois só e lá. Depois a outra partezinha que seria o tema 2, a segunda parte do tema seria dó, mi e lá. Então seria tudo formato G, outra parte, dó, mi e lá. Outra parte. Outra parte.